Resumo do dia, apresenta O Povo Opina Você acha que foi uma decisão correta por parte do Supremo Tribunal Federal ou não? A investigação da Lava Jato, ela é bem clara, né? Atingiu, não atingiu somente o Cunha, atingiu a vários parlamentares Então essa investigação, ela tem que ser levada até o final agora Afastando-se daquele que está atrapalhando todo o processo da Lava Jato E outras investigações que vieram a ser feitas Eu acho que está faltando corrupto ainda para ser afastado Eu acho que está certo Afastou, não está interferindo A casa agora que vai, inclusive, decidir sobre a continuidade do mandado ou não Simplesmente ele teve uma liminar para não ficar na presidência e não exercendo Ele continua como deputado Mas então agora a comissão de ética e os pares dele Que resolva se ele vai continuar lá ou não Você acha que foi uma decisão correta por parte do Supremo Tribunal Federal ou não? Eu penso que a decisão do STF, em que pese a sociedade, as pessoas desejarem a cassação Seja do mandato, seja a retirada dele como presidente da Câmara dos Deputados Fere a ilegalidade, fere a Constituição O STF não tinha essa competência Então nesse sentido eu penso que foi ilegal a retirada dele Em que pese ele de fato tem que perder o mandato Ele de fato precisa perder, sair da presidência Para que a condução das investigações sejam legítimas, sejam mais fáceis e transparentes Tudo dentro dos parâmetros do Supremo Então eu acredito que a decisão dele foi correta nisso O senhor acha que essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi correta? Ou houve invasão aí de competência de um outro poder? Meu entendimento é que houve invasão de um outro poder Se não vejamos, eu não estou defendendo Cunha Estou defendendo a legalidade Renan Calheiro está com 9 a 12 processos Cunha tem 6 E por que ele não estendeu não ter os dois presidentes Da Câmara e do Senado? Eu entendo que porque o Renan defende o governo E o Cunha é contra o governo Houve uma invasão e uma retaliação sim Eu achei que demorou muito para eles tomarem essa decisão Foi correto então? Correto, correto E acho que a população brasileira estava esperando isso há mais tempo Você acha que foi uma decisão correta por parte do Supremo Tribunal Federal ou não? Olha, ela não tem nenhum embasamento jurídico Não tem fundamento em lei nem na Constituição Mas na verdade é algo que todo brasileiro já esperava e até queria Então eu acho que é válida Entendo que sim, tinham elementos suficientes para demonstrar a suspensão dele Já era notório a quantidade de atos que ele praticou para tardar a votação do Conselho de Ética Sobre a possibilidade de afastamento dele ou não Essa decisão do STF, você não acha que houve invasão aí de competência de um outro poder? Não, não, o Supremo, nesse caso, ele como presidente, ele tem o foro privilegiado Então a competência, eu entendo que é do Supremo Correta a decisão então do STF? Correta 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 Correta